Olá, bom dia pessoas ferosas. Resolvi fazer esse vlogzinho assim no momento que eu acordei porque algo muito interessante aconteceu. Sábado passado, como todos vocês bem sabem, o Jornal Nacional colocou o primeiro apresentador LGBT e eu fiz um post no meu Instagram. E eu simplesmente coloquei a foto do rapaz e escrevi Primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Veados, vocês não imaginam. Foram 522 likes. Repara que como eu falei é vlog, acordei agora e ainda estou abrindo a minha casa aqui. Foram 522 likes e vários, vários, deixa eu ver aqui, várias, vários, várias pessoas reclamando, dizendo que, ai, preconceito, isso não devia ser dito, é só para que eu carreguei. E, gente, por que o povo gosta... Oi, Maria! Maria também já acordou agora, né, Maria? Maria! Por que todo mundo tem que poliminizar? Eu simplesmente falei, primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Motivo de quê? Motivo de, vamos dizer assim, de orgulho para a comunidade LGBT, QIA+, Mas não, mas todo mundo gosta de problematizar. O mundo ficou tão chato, pessoas cheirosas, que você tem que pensar em tudo antes. Qualquer coisa, até mesmo um elogio que você quer fazer, uma homenagem que você quer fazer, acaba se tornando, é... acaba se tornando motivo de reclamação, motivo de chacota. Quer dizer, ficou difícil, né, gente? Fica difícil assim viver. As pessoas deveriam entender quando é uma crítica, quando é uma homenagem. Ok? Eu acho que isso aí é falta de entendimento e é reflexo do país. O país está, assim, tão chato, está todo mundo, assim, tão revoltado... Ai, ficou escuro. O país está, assim, tão revoltado com as coisas que estão acontecendo que não consegue diferenciar um elogio de uma briga. Portanto, fiz esse vlogzinho rapidinho, uma forma de desabafo. Como eu falei, acordei agora, nem sei como é que saiu esse vídeo, coisa e tal. Mas, pessoas, vamos parar de pensar, vamos parar de reclamar e ver que as coisas não são apenas branco e preto. Vamos entender mais do que está escrito antes de sair por aí espalhando o ódio. Principalmente os LGBTs. Beijo na alma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.